Olá, ainda é boa tarde, né? Muito boa tarde. Eu queria, antes de começar, agradecer o convite do Diogo Reis, que é um querido, é um prazer estar aqui na FGV de novo em São Paulo e um prazer ainda maior dividir a mesa com os meus queridos amigos, Daniel e Koneisser, e estar aqui sendo mediada pelo Francisco, e no desafio de falar num tema tão amplo assim que exige um recorte. Eu confesso que eu tive alguma dificuldade de delimitar um pouco o tema, e eu me perguntava como recortar o papel dos partidos políticos na campanha, tendo como viés à internet. E vendo o Neisser falar, eu nem tinha me atentado ou pensado por esse viés, mas eu me lembrei da campanha de 2014, e calha com a jurisprudência que o Rodolfo trouxe aqui, porque a sensação que eu tenho é que a nossa legislação, ela regula uma coisa que não existe. E, ao longo das campanhas, desde as campanhas municipais até a campanha presidencial de todos os processos eleitorais de que eu participei na minha vida, a sensação que eu tenho é que a gente está trabalhando na campanha, a justiça eleitoral está atuando e o pau está quebrando na rua. O que a justiça eleitoral faz interfere minimamente no processo eleitoral? Essa regulação, ela muito pontualmente acaba interferindo na vontade do eleitor. Então, eu me lembro, e trago esse exemplo, porque eu fico me perguntando qual que é a medida, e esse é o recorte que eu fiz, da necessidade da intervenção do Estado e da legislação no que é indispensável para o exercício da democracia. Então, eu comecei meus estudos na minha vida e fiz mestrado e doutorado na área de Direito Administrativo. E, na matéria de propaganda eleitoral, me parece que a gente pensou o modelo de limitação baseado num tipo de divulgação de informação e de ideias que não existe mais hoje. Quando eu nasci no interior de Minas, lá em Bambuí, não tinha regulação, lá na época, no município, não era considerado serviço público matadouro. Então, quem quisesse ter o matadouro, podia ter o matadouro. Não precisava participar de processo licitatório, não precisava ter credenciamento, não precisava de nada. E, num determinado momento, matadouro passou a ser serviço público. E isso gerou uma indignação e uma quebra das pessoas que tinham matadouro, porque, a partir daquele momento, elas precisavam passar por um processo licitatório ou pelo credenciamento no órgão municipal para poder ter atividade matadouro. E a grande pergunta, naquele momento, era, gente, mas para que o Estado foi colocar a mão na minha cumbuca exatamente na atividade matadouro, que é a minha? Porque, se ele tivesse feito isso em hotel, que era atividade do meu pai, ou em restaurante, que era atividade do meu tio, eu também não ia ficar nem um pouco satisfeita. E a justificativa, então, que se dava, que é a que se dá hoje, é que essa é uma questão de saúde pública, e que, então, o Estado tinha que evocar para si essa atividade como se dele próprio fosse, para que, então, regulasse a atividade matadouro. E essa é a pergunta que eu me faço na propaganda eleitoral, especialmente enviesada para a internet. A gente se perdeu na necessidade de intervenção do Estado na divulgação das informações. Existe um consenso na ciência política e no direito, embora esse não seja o nosso tema, de que a liberdade de informação e a informação, conhecimento qualificado do eleitor, é indispensável para que uma democracia exista. Esse consenso, por mais que pareça absurdo para nós que vivemos no mundo ocidental, não é consensual para a preservação de direitos fundamentais. Por mais escandaloso que pareça, preservar direitos fundamentais é um viés ocidental do pós-guerra. Mas não existe este não consenso para liberdade de informação e para informação, detenção de informação qualificada do eleitor. Então, se numa matéria que é tão consensual para o exercício da democracia, a gente não tem essa divergência, por que é preciso da intervenção do Estado? Por que a legislação tem que limitar a forma de manifestação do pensamento e a informação que é liberada para o eleitor ao longo do tempo? E aí eu acho que se a gente tentar identificar o porquê dessa intervenção, talvez a gente volte um pouco para o rumo. E aí talvez eu consiga responder, é claro que eu não vou ter essa resposta, mas a gente se encaminha para uma resposta dessa pergunta do NICER, que é como é que eu faço para que não existam, ou eu cheguei a uma conclusão de se pode ou não pode ter, perfis falsos na internet para divulgar a informação que outras pessoas vão ter e que vão se pautar para manifestar o seu voto? Porque, na última instância, eu teria que concluir que o Facebook ou que as redes sociais são atividades que têm interesse público e que precisam, a partir de um determinado momento, sofrer intervenção do Estado e que, quem sabe, só vão poder ter perfis aqueles que têm um CPF e que cada perfil só pode ter um CPF, porque aí eu tendo a garantir que só vai ter uma pessoa por CPF e eu não vou ter mais perfil falso. No fim do dia, para que eu consiga limitar uma atividade, eu sempre vou precisar da intervenção do Estado. Porque, toda vez que a lei regula, eu estou praticando uma forma de intervenção e estou colocando a mão do Estado ali na minha cumbuca e tirando minha esfera de liberdade. Qual que é a minha... E aí, bom, a gente lá no IDP, que é a faculdade onde eu dou aula, também tem um núcleo de pesquisa que concorre aqui com o núcleo da FGV de pesquisa na internet. E a gente, em encontros regulares, também levou o pessoal das empresas que se manifestam na internet ou que coordenam grupos de manifestação ou que são donas de empresas que são redes sociais ou não. Todas as formas de manifestação na internet que eles foram lá na época das eleições. O ministro Henrique até deu uma palestra nessa época. E, a partir desses estudos e dessas manifestações, a nossa tendência era de identificar três razões pelas quais o Estado ou a legislação interfere na manifestação de vontade. Porque essas três razões, elas concorrem com os requisitos da democracia, que são a liberdade de expressão e a informação qualificada do eleitor. E quais são essas razões? A primeira delas é garantir a mínima isonomia, para que os candidatos, as pessoas que querem concorrer, tenham alguma igualdade de condições. A segunda delas, que se relaciona com a primeira, é a fiscalização dos recursos que entram nas campanhas. E por que tem relação com a primeira? Porque a gente só fiscaliza recursos de campanha para que esses recursos não limitem a isonomia das pessoas. E a terceira razão é preservar a imagem de quem tem as informações divulgadas na internet, que seria relacionada ao conteúdo. Para que eu quero identificar as razões pelas quais o Estado vai intervir, então, na liberdade de expressão e no que vai ser divulgado? Porque, a partir do momento que eu identifico o que eu quero, eu consigo saber aonde eu vou mexer. Eu não sei se essas três razões, elas estão muito bem pensadas no nosso formato de legislação, como a legislação interfere nisso hoje. Mas eu posso estar equivocada, e aí é uma construção minha mesmo, como hoje a legislação busca limitar a liberdade de informação, essa forma de manifestação do pensamento, seja dos partidos, seja dos candidatos, para poder alcançar essas três pretensões, que é de preservar a isonomia, preservar a forma ou fiscalizar a forma de financiamento e preservar a imagem das pessoas. Primeiro, regulando o tempo de manifestação do pensamento. Então, quando a legislação eleitoral diz que só a partir do dia 15 de agosto eu posso fazer propaganda eleitoral, eu estou intervindo no tempo da manifestação. Quando diz que o partido político só pode fazer propaganda partidária até o primeiro semestre do ano eleitoral, eu estou intervindo no tempo da manifestação de pensamento. Então, a legislação, de alguma forma, ela vai modulando o tempo de manifestação. Por que eu estou colocando isso? Porque eu fico me perguntando qual é o sentido disso hoje, e eu vou chegar lá. Segundo, a legislação regula a forma de manifestação do pensamento. Como eu posso manifestar as minhas opiniões? Bom, se eu sou partido político, eu posso manifestar as minhas opiniões na televisão, desde que seja por meio do tempo de divulgação de propaganda de rádio e TV, havendo alguma dificuldade sobre saber se eu posso ou não comprar tempo de TV quando eu estou tratando de propaganda partidária. Eu posso divulgar as minhas ideias nas redes sociais, e aí não tem nenhuma limitação para a propaganda paga. Se o partido político tiver dinheiro, ele pode comprar tempo de propaganda, divulgar as suas ideias e as suas informações no Facebook, no Twitter, pode comprar gente, pode pagar o que quiser, impulsionar a sua informação da forma que ele quiser. E o candidato, não. O candidato foi dissociado do partido político dentro da nossa perspectiva da legislação hoje. O candidato só pode falar a partir do momento que ele se tornou candidato depois do dia 16. E aí a gente artificializou esse requisito. E, ao longo do tempo, fomos artificializando cada vez mais esse requisito. Num determinado momento, antes da modificação 36A, agora com a última reforma, eu considerava que o candidato só podia falar depois do dia 15 se ele não pedisse voto com a reforma agora. Antes disso, a justiça eleitoral criou requisitos, por critérios que ninguém sabe muito bem, e exigia que houvesse menção a candidato, eleição e pedido de voto. E, de uma forma completamente desconectada com a razão pela qual a gente impunha essas limitações. E, finalmente, a limitação recai sobre o conteúdo daquilo que é divulgado. Então, a legislação limita o tempo da divulgação, a forma da divulgação e o conteúdo da divulgação. E essas limitações que são impostas hoje não têm relação nenhuma com o objetivo inicial lá, que era a isonomia, a limitação ou a restrição de recursos na campanha e a preservação da imagem das pessoas. Se a gente for olhar a regulação de divulgação de informações na internet na campanha eleitoral, num primeiro momento, e agora não vou dizer que é um pouco menos, não, só porque se especificou, mas ela é pensada como se a divulgação da informação se desse no rádio e na TV. Como se a divulgação de informação na internet também fosse, se desse a partir de uma concessão. Porque rádio e TV é uma concessão estatal, o serviço público de divulgação da informação é, aliás, a divulgação da informação é considerada um serviço público e, portanto, de titularidade do Estado. Então, a ideia de que, como o serviço é do Estado e o Estado é titular daquilo, ele precisa distribuir a possibilidade de informar as pessoas de forma isonômica. E, quando eu estou falando de um serviço que é materialmente escasso, porque rede de rádio e TV tem uma escassez natural, porque eu não tenho banda para todo mundo, de fato, o Estado tinha que entrar para poder distribuir de forma isonômica aquele espaço. Só que isso não existe na internet, porque a internet não é um serviço público, não é escasso e não enfrenta os mesmos desafios dos requisitos que eu quero manter. Vamos lá. Se a minha pretensão é manter isonomia, eu tenho que pensar onde a internet desafia a isonomia. Se todo mundo tem o mesmo acesso ao Facebook, se todo mundo pode falar a mesma coisa na internet, e se dizer isso custa nada, por que eu vou intervir nessa forma de manifestação? Aí o Nayser vai me dizer, não, existem formas de as pessoas não terem o mesmo acesso, existem formas de isso custar mais caro para um do que para outros, e eu desequiparar esse acesso à divulgação da informação. Então, é nesse viés que a gente precisa pensar. A sensação que eu tenho é de que a nossa legislação regula uma coisa que não existe. Ela impõe limitações que são impossíveis de cumprir, a ponto de eu estar assistindo no Supremo à audiência pública, que está discutindo o julgamento, a repercussão geral do direito ao esquecimento. E aí uma moça que foi fazer a apresentação pela Abrage, expôs os resultados da pesquisa do Control-X, que eu imagino que vocês devam acompanhar aqui. Eles têm um portal. Algumas conclusões me parecem um pouco enviesadas, porque o objetivo deles é mostrar que há uma articulação dos partidos políticos dos candidatos para poder retirar conteúdo da internet, do rádio e da TV, mas os dados não deixam de ser impressionantes. E o ministro Toffoli, que presidia a audiência pública, que é mais experimentado em eleições do que todos os demais ministros, do que todo mundo que já acompanha eleições há muitos anos, ele se surpreendeu com os dados da pesquisa, porque o direcionamento da discussão não passava em nenhuma medida pelas eleições. Isso não está no nosso radar, na justiça eleitoral, não está no radar dos autores do direito eleitoral e nem estava no radar da ciência política. E ela disse, olha, o grande volume de ações que são ajuizadas para retirar conteúdo da internet é de partidos políticos e de candidatos. E do ano de 2012 para 2016, pelo levantamento que se fez, esse número aumentou 35%. E de 2012 até hoje, foram 1.769 ações de partidos políticos e de candidatos para retirar conteúdo do ar. Então, quando a gente diz que existe uma pretensão de preservação do direito ao esquecimento, que está direcionada e lá na ação se discute, o direito à indenização de uma pessoa que era vítima de um determinado homicídio, mas não queria que esse tema ficasse o tempo todo no ar. E a Rede Globo tinha feito um daqueles programas, que eu não me lembro mais como, vamos chamar a linha direta, para poder falar do homicídio da pessoa. E, de repente, a discussão se enviesa para o seguinte, olha, se a gente aqui autorizar ou disser que existe direito ao esquecimento, a gente vai ter que pensar em uma forma de preservar o direito do eleitor, de saber as coisas a respeito dos seus candidatos dos partidos políticos. Porque isso daqui é muito mais do que a preservação de um dado histórico, é preservação de uma informação que é relevante para a escolha do eleitor. E um dos casos que foram discutidos lá e que vieram à tona é o caso do Collor. que tem muitos anos. Como a discussão é direcionada para casos em que as pessoas foram absolvidas de decisões judiciais, e o Collor é exatamente um caso de absolução de decisão judicial, se houver a garantia de um direito ao esquecimento, não se poderá mais falar sobre a imputação criminal que o Collor sofreu na época do impeachment, embora se possa falar sobre o impeachment. Então, a gente não tem na mesa só a preservação de um dado histórico, a gente tem na mesa a preservação do direito do eleitor de se informar a respeito de um determinado fato. Mas acontece que, quando a gente está discutindo esse tema de informação, de propaganda na internet, seja da manifestação do lado dos partidos políticos, seja da manifestação dos candidatos, a discussão se tornou muito pontual. A gente discute assim, como vamos fazer para que o WhatsApp suspenda a divulgação de um determinado vídeo se o WhatsApp não fornece o dado a respeito da pessoa que tem o seu perfil e tal? Como nós vamos fazer para tirar um vídeo que está circulando se as pessoas estão compartilhando esse vídeo e eu não tenho acesso às pessoas? Como eu vou fazer para impedir que alguém tenha um perfil fake na internet? Como eu vou fazer para impedir que as pessoas divulguem informação falsa na internet? A gente se perdeu no objetivo disso. E a gente se perdeu na realidade da internet. Em qual é o papel do Estado nessa medida de intervenção? A gente precisa, antes disso, discutir qual é o papel do Estado na intervenção da internet como um todo. A eleição é um elemento da intervenção, ela é um momento de intervenção do Estado nesse conteúdo. E o momento de intervenção do Estado, que é muito relevante e é específico, porque ele direciona a vontade do eleitor para a escolha dos seus representantes, mas não tem jeito, é impossível eu dizer que o Estado vai intervir no Facebook, no WhatsApp ou nas operadoras de cartão de crédito, porque a gente fala muito da internet aqui para a propaganda eleitoral, mas eu imagino que se, no futuro, a forma de financiamento for com pessoa jurídica, a internet também vai ser relevante como forma de financiamento, isso também envolve a intervenção do Estado para que as operadoras de cartão de crédito sejam obrigadas a fornecer o seu serviço para a campanha eleitoral. Como é que eu vou passar a obrigar as pessoas a se comportar de uma forma diferente daquela que elas se comportam no seu cotidiano? Eu vou recortar, só para o momento da campanha eleitoral, a possibilidade ou impossibilidade dos profissionais de marketing fazerem esse determinado rastreamento mental para saber o que as pessoas pensam a respeito de determinadas coisas? Ou eu vou limitar, só para a época da campanha, a limitação de que existam perfis fakes na internet? Eu não consigo modular a realidade para a época da campanha eleitoral. E, na minha opinião, humildemente, eu acho que nem se deve modular a realidade só para a época da campanha eleitoral. E a gente tende, a nossa legislação, na verdade, ela tende a falsear a realidade. A gente recorta a realidade da campanha como se ela fosse diferente da realidade do resto da nossa vida. É como se, no mundo da campanha, a gente entrasse num portal paralelo que se abre para a campanha eleitoral e tudo o que acontece no mundo real, na internet, na televisão, na relação com as pessoas, mudasse só porque abriu-se um período de campanha eleitoral. E eu assisti uma palestra da Eneida na semana passada, achei muito interessante uma coisa que ela falou, o Daniel também estava nessa mesa, e ela dizia assim, o exemplo, embora não tenha relação com isso, me parece muito pertinente. Quando um juiz faz concurso, ela dizia, quando um juiz faz concurso, a gente parte do pressuposto de que ele vai, a partir daquele momento, decidir com isonomia e imparcialidade. E esse é o pressuposto que pauta todo o sistema de justiça, que é um pressuposto que falseia a realidade do ser humano. E ela diz, é como se a gente fizesse um concurso e ultrapassasse o portal da justiça, que ela chama o portal da Aju. Eu passo no concurso, passo ali no portal da Aju e, a partir daquele momento, eu sou uma pessoa imparcial e que vou julgar com isonomia. Como se eu deixasse de ser ser humano. O mundo não muda porque as eleições começaram. E a justiça eleitoral, não a justiça eleitoral, mas a legislação eleitoral, ela trata a realidade como se ela mudasse porque as eleições começaram. E a realidade não muda porque as eleições começaram. Não é possível eu decidir, o Supremo decidir a respeito do direito ao esquecimento, sem considerar que isso afeta a vontade do eleitor. Não é possível eu dizer que o judiciário é obrigado a retirar conteúdo da internet quando ele afeta a vontade do eleitor se é impossível retirar conteúdo da internet. não tem sentido eu dizer que o eleitor tem direito a 100 reais se a pessoa não parar, ou a empresa, seja lá quem for, não parar de enviar e-mails para ele que ele não queira, se é impossível, no universo de 200 milhões de pessoas, executar essa prática na realidade. Não tem cabimento eu desconsiderar o fato de que não custa absolutamente nada para a Ivete Sangala apertar um botão e falar assim, votem na Marilda. E não tem nada que impeça ela de fazer isso. E ela dizer isso vale muito mais do que cinco minutos de propaganda no rádio e na TV. E nada que a legislação fizer vai mudar isso. O que a gente tem que pensar é quando é que o mercado da internet não deve se autorregular. Essa resposta, as decisões da justiça eleitoral, não vão nos dar. Porque essa resposta é muito maior do que a campanha eleitoral, do que a limitação das eleições. Ela é uma resposta que aparece... Não é que ela apareceu, ela demanda muito mais do que as eleições. Ela é própria da internet em si. E a gente, quando estuda direito eleitoral, esquece que existe direito civil. A gente, quando estuda direito civil, esquece que existe direito constitucional. A gente, quando estuda direito eleitoral direcionado para a internet, esquece que existe o pessoal da informática, o pessoal da análise de sistemas, o pessoal do mundo que está pensando isso para um contexto muito maior. como regular um ambiente que é inacessível em determinados campos? Como é que a gente vai fazer para poder regular um ambiente que a gente mal conhece? A gente do direito, que eu digo. Me parece que nós estamos invertendo a lógica da resposta. A gente está querendo dar resposta para uma pergunta que a gente ainda sequer fez. O que a gente quer aqui? O que eu quero nas eleições, dentro da nossa democracia, considerando que existe a internet e que ela é este dado da realidade como é? A gente não muda a realidade. Quando eu era adolescente, eu falava com a minha mãe, mas eu gosto tanto do fulano, mãe. Acontece que ele é muito inconveniente, ele é muito mal educado, ele não é estudioso, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Mas por que você gosta dessa pessoa desse jeito? Na verdade, eu acho que eu gostava da pessoa que eu projetava que ele fosse. Eu queria que ele fosse educado, que ele fosse estudioso, que ele fosse inteligente, que ele gostasse de mim, mas acontece que ele não era essa pessoa. A sensação que eu tenho é que a legislação faz isso. Ela gostaria muito que o ambiente da internet fosse regulado, que fosse possível retirar conteúdo da internet, que fosse possível fazer com que as pessoas não falassem aquilo que elas vão falar. Mas acontece que ele não é assim. O que a gente, então, depois desse tempo, lá no grupo de pesquisa, chegou à conclusão que devia fazer, era dar um passo atrás. É primeiro se perguntar o que a gente quer. Qual é o objetivo dessas limitações? Para que, depois que a gente tem essa pergunta, a gente possa dar uma resposta. não adianta a gente identificar as respostas que estão dando para coisas pontuais se a gente não tem a pergunta formulada. Essa pergunta é que está faltando. O que a gente quer aqui? E o que a gente quer, a gente não sabe. A gente absolutamente desconhece. A gente pretende regular uma coisa que a gente não sabe aonde vai dar. esse me parece o problema. O ministro Henrique foi, sem dúvida nenhuma, o ministro que mais julgou as questões relacionadas à internet no TSE e ele produziu os primeiros leading cases sobre essa matéria. E, na época, eu me lembro, na primeira sessão de julgamento, ele explicava para os ministros o que era provedor de conteúdo, o que era provedor X, coisas que eu também não sei, até hoje, não tenho vergonha nenhuma de reconhecer isso. E, ainda hoje, os ministros que pedem as resoluções para além dos legisladores não sabem. A gente pretende alcançar um objetivo a partir de uma coisa que a gente absolutamente desconhece. E, num ambiente que é rotativo. Eu me lembro quando eu era assessora, eu estava em um determinado gabinete um dia e o ministro falou com o outro assim, não, porque, naquela AIME, depois de dois anos do mandato, o outro ministro falou assim, mas o que é AIME? E, para quem estuda direito eleitoral não saber o que é AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, que é a única ação constitucional de limitação de mandato, é o negócio de cair o cabelo da cabeça. Mas, nesse determinado ambiente, as pessoas que lidam com isso não sabem o que é AIME, imagina se elas vão saber o que é provedor de conteúdo. Então, acho que o grupo de pesquisa tem um papel muito relevante de identificar, de fato, o que a justiça eleitoral está fazendo a partir desse tema, mas também me parece um desafio importante que vocês coloquem aquilo que é importante querer. O que a gente pretende a partir da realidade que vocês identificaram aqui? Porque dizer para a justiça eleitoral o que ela está fazendo, se ela está fazendo bem ou se ela está fazendo mal, pode provocar, às vezes, um incentivo errado. Porque a tendência das pessoas, a partir dos atos que elas praticam, é defender o que elas estão fazendo, ainda que o que elas estejam fazendo seja certo ou errado. Mas, se a gente der pauta a uma pergunta, aí é mais fácil de encaminhar uma resposta. E eu acho que talvez é essa pergunta, essas perguntas ou essa pergunta que esteja faltando aqui. Essas perguntas que a gente não está conseguindo fazer a partir dos resultados de pesquisa que a gente está obtendo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Marilda. Acho que você coloca uma questão, algumas questões, mas que são fundamentais. O que justifica a intervenção do Estado, do direito, no âmbito eleitoral, é uma pergunta essencial que não é feita. E acho que um dos maiores sintomas, uma constatação de que a gente está indo por um caminho errado, é que o direito eleitoral talvez seja a área de direito que impõe as maiores restrições à liberdade de expressão. E é extremamente contraditório, porque me parece que é onde a liberdade de expressão é mais importante, a liberdade de expressão política. E o direito eleitoral diz para o eleitor que, se ele quiser colocar uma faixa na casa dele em apoio ao candidato de sua preferência, a faixa tem que ter o tamanho tal, não pode ser faixa, tem que ser placa, tem que ser do material tal ou qual. Quer dizer, a gente chega a esse nível de restrição numa das áreas onde a liberdade de expressão é fundamental, quer dizer, é uma das bases da construção política. Então, essa pergunta é essencial. Então, eu acho que você tocou num tema que é fundamental para a gente pensar daqui para frente como é que a gente vai fazer. Música 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 Música